Música Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Começando mais um Cé na Prova, gordinha! Yeee! E hoje são edições... Limitadas! Não, você errou! São edições globais da Leis! Uau! É! Que são quantos? Quatro! Qual é o primeiro? O sabor indiano! Hum... Olha aí, gente! Da Grécia! O sabor da China! E por último... Brasil! Picanha! Vamos comer picanha! Oi! Oi! Picanha! Cheirar primeiro, vamos lá? Oh! Cheiro é forte! Muito! Pega um... Nossa, agora eu tô com medo! Outro! É! Olha, pareceu um coraçãozinho! Ó, galera, olha a cor disso! É, o tempero é forte mesmo! Isso aparenta ser o tempero mesmo da comida indiana aqui, né? Vamos! Tiro! Vamos agora de Grécia! Eita! Bem estranho o cheiro, tá, gente? Vamos lá? Ó, galera, cor normal, tá bom? Parece Ralfos! Vamos lá! Vamos agora de China! Abre lá! Vamos ver esse cheiro aí! China costuma ter temperos fortes, galera! Cheiro? Hum! Estranho! A gente costuma comer muito comida chinesa aqui, né? Sim! Asiática, no geral! Cheiro! Ó, um pouquinho escura, galera! Ó! Vamos lá? Vamos! Tio! O chinês, ele costuma ter pimenta! Uhum! Ah! Ah! Não, pimenta não! Tio, a gente vai ter pimenta, cara! Ah, velho! Nossa, eu não sabia! Ah, senhor! Parecia essa coisa inocente, né? Vamos agora de Brasil! Por favor, Brasil, não me decepcione! Picanha? Hum! Cheiro normal! Nada demais! Ó, galera! Tem o temperinho, né? Verde! Normal! Vamos lá! Tio! O sabor do Brasil, galera, a gente falou que foi picanha, mas os outros três a gente esqueceu de falar! O da Índia é tikka masala, o da China é tikka masala, o da China é tikka masala, e o da Grécia, galera, é de... Zaziki! 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 Entenderam? Vamos lá, galera! O primeiro foi da Índia, eu não curti, muito doce, o tempero muito forte, eu dou uma pipoca. Depois foi o da Grécia, também não curti, eu achei um gosto meio amargo, azedo, não curti muito, eu dou zero. O da China nem se fala, né, gente? Pimenta pra cacete e eu não gosto de pimenta, então é zero pipocas. E o do Brasil, galera, eu amo picanha, maravilhoso, lembrou muito sim o gosto da picanha e eu dou cinco pipocas. Bom, o sabor indiano, vamos lá. Eu gosto de temperos fortes, de sabores fortes, mas eu gosto que fiquem harmonizados. E nesse caso, os sabores não ficaram harmonizados, então eu dou apenas uma pipoca. Eu gostei do sabor da Grécia, porque foi um pouquinho azedo, mas não demais. Eu achei o sabor bem complexo e eu gosto disso. Eu dou quatro pipocas, eu acho que podia ter sido um pouquinho mais complexo o sabor, só isso. O sabor chinês, meu Deus, muito apimentado, mas foi gostoso. Não é algo que eu compraria toda hora, mas é algo que eu gostei, achei legal. Então, por isso, eu dou três pipocas. E o melhor sabor de todos, o sabor brasileiro. E aí! Eu amei! Eu amei muito, eu achei super, super, super legal. Eu acho que o gosto da batata ficou igual ao gosto da picanha verdadeira. Portanto, eu dou cinco pipocas e se eu pudesse, eu daria vinte, trinta, cem pipocas. E todas elas, galera, se eu compraria alguma, a única seria a do Brasil. E você? Eu compraria a batata do Brasil, é óbvio, nem preciso falar. E eu acho que eu também compraria de novo o sabor da Grécia e talvez o sabor chinês. E, gordinha, quanto custou cada uma e onde compramos? Custaram dois e sessenta e nove cada uma e foram compradas no Kroger. Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. E, gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag Brasil Chips. Então, coloquem nos comentários, digam o que vocês acharam do vídeo também. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like favorita. Compartilha com todos os seus amigos nas redes sociais, se inscreva no canal se você chegou agora e ative todas as notificações, seja no canal ou no seu smartphone, naquele sininho, pra você não perder os próximos vídeos. Tamo junto! Misturado! E... Picanha! Hum, delícia! Outro. Hum. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti